Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me escuta de qualquer lugar desse país. Eu sou o Gustavo Oliveira e serei o seu professor de questões da Banca Examinadora SESP no tema Direito Administrativo. Bacana? Pessoal, é o seguinte, a sua aprovação na prova do concurso, ela depende exclusivamente de questões de prova. 70% da sua aprovação, ela será fruto da resolução exaustiva de questões de prova. Por quê? Porque você precisa se delimitar, você precisa ir direto ao ponto e ver aquilo que o examinador cobra, a forma como o examinador cobra. O examinador, ele fica pensando em meios para te confundir, ele fica elaborando fórmulas para te levar ao erro. Logo, é importante que você faça o quê? Resolva questões de prova. E a teoria, é importante que seja uma teoria resumida, os outros 30%, porque 70% é a resolução. É importante que seja uma teoria resumida, feita por um autor que escreve para concurso público. Pouco importa se o livro é descomplicado, simplificado ou esquematizado, é esse livro que vai te passar. O que adianta você ler uma doutrina de 1.800 páginas e que o autor explica os conceitos, mas ele não explica para você da forma como cai na prova. Logo, a teoria que você tem que buscar é a teoria resumida, voltada para concurso público, para que você acelere o tempo da sua aprovação. e resolução de questões de prova, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. Afinal, se eu penso, logo eu estudo. E se estudo, logo eu passo. São frases do nosso querido professor Marcos Paco, no seu workshop triad aqui no Distrito Federal. Bacana? Vamos lá? Então, seguinte, vamos começar com a nossa matéria, vamos falar sobre os princípios administrativos, sobre as noções introdutórias da nossa querida matéria, focalizando, frisando a forma de cobrança em concurso público, essencial para a sua aprovação. Beleza? Vamos lá? Joga na tela, nossa primeira questão. Olha lá, questão número 1. A doutrina é a atividade intelectual, que sobre os fenômenos que focaliza, aponta os princípios científicos do direito administrativo, não se constituindo, contudo, em fonte dessa disciplina. Vem cá, vamos conversar. Olha só, seguinte, a doutrina são os livros dos estudiosos da matéria. Sabe aquele livro grossão que você já viu a respeito de uma matéria? Isso se chama doutrina. E a doutrina é sim uma fonte do direito administrativo, mas presta bastante atenção, porque como fonte nós temos várias fontes e nós temos que saber quais são os tipos dessas fontes. Então, olha só, nós temos várias fontes do direito administrativo. Joia? Quais são essas fontes que eu quero te mostrar? Me acompanha. Nós temos a lei, afinal a lei não pode deixar de ser fonte. Nós temos a doutrina, que são os livros dos estudiosos da matéria. Nós temos também a jurisprudência, que são as decisões repetidas, reiteradas dos nossos tribunais. E nós também temos os costumes. Todas essas são fontes do direito administrativo, só que nós temos uma pequena diferença. Como assim, professor? Porque a lei é chamada de fonte primária, que também pode ser chamada de fonte imediata. E todos os demais são chamados de fontes secundárias, que também podem ser chamadas de fontes o quê? Me, de atas. Joia? Lembrando que não se admite que os costumes eles sejam contra a lei. Os costumes eles só podem ser segundo a lei. Ou seja, de acordo com a lei. O costume ele não pode contrariar a nossa legislação. Logo, a nossa questão de prova está errada. Está errada porque ela nos diz que a doutrina não é uma fonte dessa disciplina. E a doutrina é sim uma das fontes da nossa matéria. Bacana? Vamos lá. Questão número dois, me acompanha. O princípio da vinculação política ao bem comum é entre os princípios constitucionais que norteiam a administração pública o mais importante. Vem cá, me acompanha. Seguinte, quais princípios que nós temos no direito administrativo? Eu vou te mostrar. Vamos lá. O direito administrativo possui vários princípios. Primeiro, nós temos o regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo que é formado por dois princípios, que é a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. E o regime jurídico administrativo, ele norteia todos os demais princípios. Dele nasce toda a ideia de ordenamento. E de um lado nós teremos os princípios explícitos, são aqueles princípios que a lei nos diz que são princípios. E nós teremos os princípios implícitos. A lei não fala que são princípios, mas a doutrina interpreta. Quais princípios que nós temos? Vamos lá. Como princípios explícitos, nós teremos o famoso limpe. Você já deve ter ouvido falar. Olha lá. Limpe. O que significa o limpe? Primeiro princípio é o princípio da legalidade. Segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Terceiro princípio é o princípio da moralidade. Quarto princípio é o princípio da publicidade. E o quinto é o princípio da eficiência. Aí como princípio implícito, nós também temos vários. São os princípios que a doutrina fala que eles são interpretados, uma vez que a lei não nos conta que eles são princípios. Quais sejam? Princípio da autotutela, contraditório e ampla defesa, razoabilidade, razoabilidade, razoabilidade e proporcionalidade. E nós também teremos o princípio da motivação e da continuidade dos serviços públicos. Esses são os nossos princípios implícitos. E olha só, durante a aplicação desses princípios, não há o que falar em princípio maior do que o outro. Porque olha só como os princípios devem ser aplicados. Os princípios devem ser aplicados em conjunto e de forma harmônica. Logo, eu não posso falar que um princípio é superior ao outro. Primeiro erro da questão, princípio da vinculação política ao bem comum, que nem existe no direito administrativo. Segundo erro, quando ela fala que um princípio é superior do que o outro, e isso está errado. Porque os princípios são aplicados em conjunto e de forma harmônica. Bacana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti